Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. Hoje o nosso convidado é uma linda do rock brasileiro e, por que não, mundial. Hoje nós trazemos o Sr. Oswaldo Rock Vecchione. Muito prazer estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho de made, de rock, é sempre bom. Oswaldo, vamos começar por esse DVD que vocês estão lançando, que foi gravado no Centro Cultural de São Paulo. Isso, em novembro do ano passado. São 48 anos de made. Já são 49 agora. 49. É. A festa que a gente fez de lançamento no final do fim de semana no Sesc Belenzinho, às duas noites, foi pra comemorar os 49 anos e lançar o DVD. A gente repetiu, foi mais ou menos nessa pegada. Essa aí é um DVD com 30 convidados, 30 músicos que desfilaram num show, né? O pessoal do Sesc pediu pra gente dividir em duas noites, não botar tantos convidados numa noite só e dividir. Então a gente fez o show de sexta com 11 convidados e o de sábado com 12. Bem bacana também. O bom do made é que vocês não esperam uma data cheia pra comemorar, né? Não, porque eu nem tenho essa anotação. A gente não sabia, né? Quando você começa a banda, você não começa a anotar as coisas, né? Então eu não tenho essa anotação de quando foi o primeiro show do made. Eu sei onde foi, mas não tenho a data, né? Não tenho a data do primeiro ensaio, sei como rolou e tal. O nosso primeiro show, o nosso primeiro ensaio, essas coisas, infelizmente eu não tenho. Apesar de ser virginiano, eu não tenho esse controle, né? Gostaria de ter, né? A gente tem um clipe do Menina Parede Gritar e você estava conversando, a gente estava conversando justamente sobre a questão da maquiagem, né? Sim. Vocês fizeram isso antes do Secos e Molhados? Bem antes. Nós começamos a nos maquiar em 69. Os Secos e Molhados introduziram a maquiagem nos shows deles em 73. Então em 73 já fazia quatro anos que a gente estava se maquiando. E você falou que a maquiagem nacional era muito ruim, derretia tudo? Muito ruim. A gente usava um negócio que de repente 15 minutos, 20 minutos de show, você virava, começava a derreter com o rosto desmanchando, né? Aí um amigo nosso, fotógrafo, o Hugo, até dedicamos o primeiro disco para ele. Ele morou em Londres dois anos e ele trouxe algumas ideias e nos presenteou com dois estojos de maquiagem circense, né? E aquela maquiagem durava duas horas, três horas e era difícil até tirar depois, né? E aí você comentou que os Secos e Molhados viram vocês maquiados e eles não usavam maquiagem, né? Olha, eu não sei se eles viram o Made ou de repente até as nossas influências, Arthur Brown e o Alex Harvey Band, né? Que foram os primeiros artistas de rock que nós vimos que estavam usando maquiagem e a gente aderiu àquilo em 69, mas nós fizemos um... Fomos contratados da TV Record em 73 para fazer um programa que o Big Boy, aquele DJ maluco carioca apresentava e durou sete meses. O Made fez todos os programas, participou de todos os programas junto com o Joelho de Porco e o Made se apresentava maquiado. O Secos e Molhados veio fazer, participou de acho que dois ou três programas e nenhum deles, desses programas, eles usaram maquiagem. E foi no ano do lançamento do disco deles, para você ter uma ideia. Lógico, o Ney usava uma maquiagem feminina, batom, rímel, blush e tal, mas era uma outra pegada. A nossa pegada era uma maquiagem circense, uma coisa rock circo, né? Que a gente estava introduzindo no Brasil naquela época. E, para nossa surpresa, quando o disco deles saiu, estavam todos maquiados, né? Depois do Kiss é que paga o pato, né? O Kiss... O engraçado é que eu usei... Isso é muito rompente, desculpa. Ah, sim. Eu usei aquela maquiagem do Paul Stanley em 69, 70, eu usei algumas vezes, mas ela dava muito trabalho, só que era o rosto branco com uma estrela roxa. O Paul Stanley só mudou a cor da estrela, a maquiagem dele é uma estrela preta, né? O próximo clipe que a gente tem é o de Jack e o Estripador. E eu lembro que, nessa época, vocês ganharam essa... O reforço do Ezequiel Neves, né? Que foi um entusiasta do Maid. Como é que foi essa relação com ele? O Ezequiel era um crítico famoso de rock, temido, né? As opiniões dele, o pessoal levava muito a sério, né? Mas ele tinha um lado que... Ele gostava de rock, ele gostava de Stones, ele gostava de Chuck Berry, né? Que é o que nos move até hoje, né? Para a gente, Chuck Berry é o rei, Stones é a melhor banda de rock que já apareceu. E essa coisa nos ligou ao Zeca, ou ligou ao Zeca a banda, né? E ele veio, começou a frequentar ensaios, a gente começou a convidar ele para shows, para turnês, né? E em 76, durante as gravações do Jack, ele assumiu a parte de produtor e começou a subir no palco também, cantando com o Maid, né? Quer dizer, ele queria participar da festa, da folia ali, né? Tanto que ele pedia para desligar o microfone dele, né? Ele cantava, fazia toda aquela emis em cena ali, aquela performance maluca, mas com o microfone desligado. Mas ela, pô, cara genial, né? Sinto, é uma das pessoas assim, um amigo querido que eu sinto muito falta, assim, dos papos que a gente tinha na madrugada, né? Passávamos duas, três horas conversando, trocando ideia sobre som, sobre rock, né? Era fantástico. E o que eu acho engraçado dele, ele era roqueiro mesmo, ele não ouvia nenhum outro tipo de... Zeca Jagger, né? O temido, Ezequiel das Neves, ele era fantástico. Ele também produziu o terceiro disco do Maid, o Paulo Serio. Foi ele que teve a ideia do... Ele teve a ideia do Jack. A gente estava indo para Salvador fazer três shows na Concha Acústica para lançar o primeiro disco. Isso, acho que em janeiro de 75. Fizemos uma temporada no Terezão, no Rio, Tereza Raquel, de duas semanas, sucesso absoluto. Emendamos um fim de semana em Salvador e a gente convidou ele e foi junto. E no avião, ele estava sentado na frente, eu atrás, ele levantou para ir usar o banheiro do avião e me jogou uma revista Veja no colo. E era uma matéria de capa sobre o Jack Stripador, né? Ele falou, ó, isso aí dá um belo rock, hein? Aí eu vi aquilo, né? Aí ele voltou e eu falei, ó, Zeca, faz a letra e eu dou um tapinha depois, faço a música. Ele falou, não, faz o seguinte, faz a música e a letra e eu dou um tapinha, se precisar, né? E a ideia foi dele. A ideia do Paulo e Ceia também foi dele, do lance de fazer uma homenagem para o movimento modernista, né? E em cima do poema do Oswald de Andrade, né? E deu super certo, tanto que a gente acabou lançando o Paulo e Ceia no Teatro Municipal, né? Durante muitos anos, durante décadas, o Meide tinha sido a única banda de rock que tinha se apresentado no Teatro Municipal fazendo rock. O Terço e os Mutantes fizeram, se eu não me engano também, na mesma época, mas eles foram lá e tocaram Beatles, né? Se juntaram as duas bandas e tocaram Beatles. O Meide foi com o material próprio, né? Com o clipe do Paulo e Ceia desvairada, eu queria comentar um negócio com você. Muitas vezes, quando eu vejo biografias ou relatos do rock brasileiro, parece que São Paulo só teve Rita ali e depois houve um hiato até surgir o nascimento da Blitz. Você acha que existe um descuido com as bandas históricas? Vocês, Patrulha, o próprio Terço, que não é exatamente uma banda... Eu acho que não é um descuido. Eu acho que o Brasil é um país sem cultura, sem memória, né? É difícil. A gente não teve... A gente tinha o apoio de um público. Com a nossa geração, dos anos 70, o rock saiu daquela coisa de clubes e boates. A gente abriu um campo que, de repente, a gente começou a ter que comprar equipamento porque o público já era muito grande e a gente passou a tocar em ginásios de esporte. Então, saímos daquela coisa de 300, 500, 600 pessoas para 5 mil, 8 mil pessoas, né? As bandas dos anos 70 abriram um caminho que depois foi muito bem aproveitado pelas bandas. As bandas dos anos 80. Mas, com exceção desse programa da TV Record, que eu citei, de 73, as bandas dos anos 70 não tiveram apoio de uma Rede Globo, por exemplo, como as bandas dos anos 70 tinham programas e estavam toda hora na programação da Rede Globo e na programação das outras TVs, né? As bandas dos anos 70, a gente conseguia fazer alguma coisa quando tinha um disco novo. Aí era convidado para fazer os programas da Bandeirantes, do SBT, da TV Celso e tal, né? Mas, sem apoio fica difícil. O apoio que a gente teve e o que a gente tem até hoje e nos mantém na estrada é justamente ter criado um público de rock, ajudado a criar um público de rock e que uma boa parte desse pessoal ainda nos acompanha em show, né? E, graças a Deus, no final dos anos 90, no início da década de 2000, teve uma renovação muito grande de público também, né? Hoje em dia, durante muito tempo, a gente tocava para aquele público trintão, quarentão. Hoje em dia, dependendo do lugar, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, a gente já voltou a tocar para uma garotada que se identifica com o som que a gente fazia nos anos 70. É engraçado você tocar numa cidade que você nunca tocou e, de repente, o pessoal cantar uma música de um disco de 40 anos atrás, de 38 anos, de 35 anos. E o pessoal canta, conhece as músicas. É bacana isso. Por falar em renovação, vocês lançaram o vinil do Massacre. Massacre. Esse disco tinha sido proibido na época, em 77, era para ser o terceiro disco. Uma boa parte das músicas, depois com alguma mexidinha ou mudança de título, algum detalhe na letra que tinha sido censurado, a gente fez 16 músicas, a censura censurou 9 músicas. Por quê? Eu acho que mais o lance do nome Massacre, a gente, quando lançou o show em São Paulo, antes do disco, a gente estava em estúdio gravando, mas a gente já tentou sair em turnê. Alugamos o Teatro Aquários, no Bixiga, que era o maior teatro particular do Brasil na época, acho que era 1.400 ou 1.600 lugares, para duas semanas para lançar. O show foi proibido também, o show foi proibido. Mas a gente tinha colocado 5 mil cartazes de uma noite para outra, forramos São Paulo, imagina, em plena ditadura, você botar um tanque de guerra, esmagando a palavra Massacre, na verdade era para esmagar o público, um monte de cabeças, pessoal com a mão para cima. Mas aí a gente achou que ia ficar muito pesado, resolvemos acrescentar a palavra Massacre e o tanque então esmagando isso. E de repente, frescura eu acho, mas foi triste porque a gente ia estrear numa quinta-feira, eles lacraram o teatro na quarta-noite, a gente conseguiu fazer um show para três sensores, num teatro de, sei lá, 1.400, 1.600 lugares, três caras ali, engravatados, falando isso pode, aquilo não pode, mexeram no cenário, no tanque, coisas ridículas. O tanque era branco com estrelas azuis, mandaram pintar de preto, aí a gente negociou, invertemos, pintamos de azul com estrelas brancas, mandaram serrar o canhão do tanque, que tinha dois metros e meio, como se fosse dar tiro aquilo, né? Ele só ia soltar fumaça e de repente eles implicaram, mandaram serrar, a gente serrou, deixou para um metro só de comprimento. Hoje em dia a gente dá risada, mas você imagina o terror que foi a proibição do disco, e a gente corria o risco deles confiscarem o nosso equipamento, que estava no teatro. Se eles confiscassem o nosso equipamento, a gente teria acabado com a banda, com certeza, porque era uma coisa cara que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, de estrada, né? Comprar uma mesa, comprar as caixas, comprar as potências, microfone e tudo, equipamento de palco. Teve bandas naquela época que tinham nome, mas que não foram para frente porque não tinham equipamento. E não era uma época como hoje em dia, eu vou tocar que nem eu toco amanhã em Curitiba, o produtor lá sabe do que a gente precisa e vai alugar e vai pôr em cima do palco. Naquela época você tinha que ter o caminhão, o ônibus para levar a equipe, para levar os músicos, você tinha que ter o equipamento de som, o equipamento de iluminação. A gente viajava com toneladas de equipamento. E se eles confiscassem, a gente fatalmente ia ter que começar do zero. Agora, na época do Paulo César de Zorada, voltando, vocês abraçaram o punk, não sonoramente, mas estilisticamente. Tinha uma matéria na revista pop que era... Sim, mas foi... O Vander Taffo virou Vander Ramone. Foi mais em cima daquela revista, daquela matéria da revista. Que era o pop que ia fazer uma matéria sobre o punk e o Walker de Souza, na época, falou, olha, a gente está fechando com a Elos uma matéria, uma festa e tal, vocês não querem tocar? Aí o pessoal da Elos fez um bolão, um guarda-roupa para a gente, duas, três roupas, e a gente participou. Mas eu acho que o Gastão Moreira fez o Butinadas, o filme, o documentário. Muitas bandas punk citaram o meio de como influência. Eu não acho que pelo visual, nem pela postura, talvez pela postura, porque numa certa época acontecia muita encrenca no nosso show. A gente acabava brigando muito. Mas eu acho mais pelo som, pela violência do nosso som, que sempre foi uma coisa... Sabe, o Média é uma banda daquela famosa três notas, né? Mas que toca aquilo com uma fúria, com uma pegada, que até hoje a gente mantém isso, né? Ao mesmo tempo também você foi feito agora, foi lançado acho que semana passada, ou há uns dez dias atrás, um filme sobre o heavy metal no Brasil. A mesma coisa, muita banda, apesar do Média não ter sido uma banda de heavy metal e nem de punk, as bandas daquele movimento passaram a citar o Média como influência. Eu acho que muito em cima dessa coisa do som mesmo, né? Eu me lembro que eu atravessei os anos 70 e uma boa parte dos anos 80 tocando com duas caixas com... Eu tocava com oito falantes de 15 polegadas, era muita coisa. E os nossos bateristas sempre tiveram muita pegada, sempre foram de descer o cacete mesmo, né? O Júnior, né? O Fenilio, o Júnior, o Franklin, né? O meu filho hoje em dia também, o Rick, desce o cacete ali com gosto, né? Um dos grandes discos do Média, Minha Vida é o Rock'n'Roll, o Rock'n'Roll que a gente tem o vídeo. Eu acho curioso que as bandas dos anos 70, elas tinham mais essa questão das letras mais diretas, pro bem ou pro mal. Aí depois entrou a geração dos anos 80, que digamos assim que era a geração do texto. Hoje você faz o Motocrit, você acha que as letras do Média deveriam ser diferentes ou deveriam ser mais elaboradas ou você acha que a mensagem do Média era clara? Eu acho que, lógico, com o passar do tempo, eu sou o letrista da banda, você começa a elaborar um pouquinho mais as coisas, mas é, você imagina que a gente tinha um disco e um show que lotava e um disco que tava vendendo, Jack Stripador. 76, e já vinha de um sucesso do primeiro disco. A gente no meio daquilo, eu de repente fiz 16 músicas em plena turnê do Jack. Se fosse hoje, eu teria esperado dois anos, dois anos e meio, porque, pô, a gente tava lotando, casa cheia, vendendo disco. Mas aquela coisa de, não, vamos arriscar, vamos arriscar. A gente parou uma turnê de sucesso e entramos de cabeça num disco que foi proibido o disco e uma boa parte dos shows. Nós tivemos um preju, que não foi bom pra banda. A gente voltou a recuperar em 78 com o lançamento do Paulo e Ceia. Voltamos a ter um sucesso. Mas não é porque não tinha público, é porque o pessoal da ditadura implicou com a gente. A gente achava que a gente tava pegando pesado. E, de repente, é uma arte a ideia de botar um tanque de guerra em cima do palco. Porque a gente não levou só... Não foi só a arte, os cartazes, como eu falei, 5 mil cartazes de um dia pro outro em São Paulo. Não, a gente também insistiu em botar a bateria em cima de um tanque de guerra. O baterista tocava, que também foi uma outra ideia que o Kiss aproveitou 6 anos depois, né? Também tiveram a mesma ideia que o Made teve. Mas ela, profissionalmente e pelo amadurecimento que a gente teve, eu sei que hoje em dia foi um tiro no pé. O Massacre, a gente poderia ter esperado... Não que não o lançasse, não. Mas a gente poderia ter esperado o sucesso do Jack passar ou começar a ter um declínio pra lançar. A gente, no auge, quis lançar um produto novo. Disco, shows, camiseta. Por isso as letras eram mais diretas? Eram diretas. Eu acho que a gente vem de uma escola. Olha, eu gosto muito dessa coisa dos Stones, que todas as músicas têm uma frase, ou duas, ou três, que eles fazem o público cantar. E repete aquilo até a exaustão no final. Essa é a fórmula do Made. Em cima de uma estrutura musical, como os próprios Stones fazem, ninguém toca Chuck Berry tão bem como os Stones. O Chuck Berry, o Kate Richard faz melhor Chuck Berry do que o Chuck Berry. Essa é a nossa escola, tanto de fórmula musical, como também a parte de letras, até hoje. Lógico que eu tenho uma outra cabeça, é diferente do que eu tinha há 30... Minha cabeça, eu estou com 69 anos, eu penso em algumas coisas de uma outra maneira do que quando eu pensava há 30 anos e compunha as músicas quando eu tinha 30 anos ou 35 anos. Mas tento ainda ser direto, tento não ser... levar aquele cara que é paulista da Pompeia para as músicas. Eu tento fazer uma música, uma letra, que o Garoto do Sul, o Garoto de Minas ou o Garoto da Bahia cante. e que não fique achando que, porra, é uma letra de um paulista. Apesar de levar a bandeira de São Paulo e a bandeira do Corinthians para o palco, para qualquer show, mas na parte musical a gente tenta não ser barrista. Eu tento passar para as letras o nosso dia a dia, uma situação que um garoto ou um cara de 30 ou 40 anos vivem em Belo Horizonte ou vivem em Florianópolis ou vivem em Porto Alegre ou no interior de Santa Catarina ou no interior do Rio de Janeiro. Tentar não ser paulista demais. A gente tem um vídeo do Deus Salva, o Roque Alevia. Eu acho, se não me engano, a versão que a gente tem é com o Dudu, que foi do Patrulha na guitarra, que foi gravado na Fábrica do Som. O Dudu teve duas temporadas no MADE em épocas diferentes, com formações diferentes. Agora, dá para contar a história do rock paulistano só pelos músicos que passaram pelo MADE, né? O Júlio, o Fabalú... O Castão uma vez me entrevistou na MTV e ele fez uma colocação que eu achei bacana. Achei meio exagerada, mas hoje em dia até concordo. Ele falou, pô, na verdade o MADE em Brasil, para mim, é meio o John May e os Bruce Breakers, né? Que lançaram tantos caras bons. O MADE em Brasil é uma pequena escola de rock and roll. E na verdade eu acho que é isso, né? Contando com o Zig Mendonça, que está com a gente, vai fazer três anos, já o guitarrista solo do MADE, são 125 músicos. Eu, meu irmão e mais 123 músicos que participaram de toda a carreira do MADE até agora. Subindo no palco, entrando no estúdio para participar dos discos, né? O... Como é que eles... Onde você achava esses músicos? Como é que eles... Eu... Eu sempre fui muito de... De ir atrás das bandas novas. Eu sempre fui ver o que estava acontecendo em São Paulo, né? E sempre que alguém me chamava a atenção, eu notava o telefone, né? E mais pra frente, se eu precisasse, eu entrava em contato, né? A gente, eu e meu irmão, a gente teve uma fama que não foi muito boa, porque a gente acabou com várias bandas de rock, né? Pela sobrevivência do MADE. Mas eu te confesso que eu nunca botei revólver na cabeça de ninguém. Vai tocar comigo ou morre, né? Nunca cheguei nesse ponto, né? Mas sempre a gente convidava. O MADE, por ter... Por ter sempre tido um nome muito forte na cena do rock paulista e brasileiro, o MADE, por ter essa coisa de estar em turnê desde 74, né? A gente nunca tirou férias, pra você ter uma ideia. Eu e meu irmão, a gente nunca tirou férias. A gente está em turnê permanente. Muda o show, muda as músicas, muda os músicos, mas o MADE se mantém na estrada. E essa coisa de... O cara era bom guitarrista, o cara era bom baterista, o cara era bom tecladista, o cara era bom cantor. Por que não? Se tem que trocar por algum motivo, vamos ligar pro cara e vamos convidar o cara pra um papo, pra uma conversa, né? É curioso também que você teve... O MADE teve três vocalistas, três vocalistas muito bons, ótimos vocalistas, e três vocalistas com estilos completamente diferentes. Sim. O Caio Flávio, inclusive, veio do teatro musical, né? Sim. Queria que você falasse um pouco desses três, quando é que você finalmente falou assim, não, deixa que eu canto. O Cornelius foi o primeiro vocalista. Entre o Cornelius e o primeiro disco, a gente teve mais três cantores, mas que não se fixaram. O Cornelius saía, voltava, ou a gente tirava ele, ele voltava. O Cornelius é aquele cara que fazia muito bem um rock, um hard rock, tipo o Led Zeppelin, tipo o Robert Plant. Ele fazia muito bem aquela parte do Ian Gillan, do Deep Purple. Fazia bem, fazia, lembrava os caras cantando. Era muito bom. Eu até comentei em off com você, eu quando vi o Led Zeppelin, os fãs do Led vão querer me matar, mas o Led para mim sempre foi uma banda referência no top. Mas eu percebi no dia que eu fui ver o filme do Led Zeppelin, The Song Remembered the Same. The Song Remembered the Same, o rock rock mesmo. É, que o Cornelius era melhor que o cantor do Led Zeppelin, que o Robert Plant. Era melhor, porque o Robert Plant nos discos do Led, ele é impecável, ele é perfeito. Mas ele ao vivo, ele não é aquele cara que cantou no disco. Ele é muito mais fraco ao vivo em cima do palco do que dentro do estúdio, com montagem, com truques e tal. E o Cornelius cantava as músicas que... A gente tocava três, quatro músicas do Led e ele cantava aquilo sem truque nenhum. Ele era perfeito, era muito bom. Era uma pessoa difícil de se conviver, mas aí já é uma outra história, tanto que ele não ficou muito tempo no MADE. Depois que o primeiro disco saiu, com o sucesso que teve, a repercussão toda que teve, de mídia, de vendagem, a gente optou por trocar o vocalista. Aí convidamos o Percy Waze, que era... O Percy cantava rock, que eu fui ver a banda dele cantar, tocar e ele me chamou a atenção. É aquela história. Anotei o telefone dele, anotei o endereço dele e um dia eu fui bater na casa dele e convidei ele. Fui eu e o Fenile, na época, o baterista do MADE, e a gente convidou e ele ficou super feliz, veio fazer teste. Na verdade, a gente convidou ele para fazer testes, como a gente testou. Quando o Cornelius saiu, a gente testou cinco caras. O Percy era um deles. Mas a gente optou pelo Percy. E o Percy, ele gostava de uma coisa, é como o Cornelius. Cornelius ficou muito conhecido no meio do rock, como um cantor visceral, um gogó incrível, mas o Cornelius gostava de soul music. Ele escutava o som da Motown. Imagina um cara que saia na casa dele e estava escutando Diana Ross. E o público imaginava o cara escutando Led Zeppelin até morrer, né? O Percy era outra coisa. O Percy, ele sabia que ia trabalhar numa banda de rock. Eu fui ver ele cantando numa banda de rock, mas o Percy gostava de rock progressivo, que é uma linha que o MADE nunca fez. E se Deus quiser, nunca vou fazer. Porque eu detesto. Como diria o final desse aqui, o som de peiteadeira de bicha, né? É verdade. E o Caio Flávio, o Caio Flávio, ou eu pensei em fazer um disco um pouco mais técnico. E o Caio Flávio, foi uma indicação do Luiz Carlini, grande amigo meu, guitarrista do Tutti Frutti, e ele soube que eu queria mudar o... Eu tentei o Rubão, depois o Percy, e o próprio Juba. O Juba ficou um ano, um ano e pouco com a gente, foi pra Blitz, foi pro Rio. O Rubão queria virar guitarrista, não queria ser o cantor linha de frente. A gente ainda queria um cantor linha de frente. Aí o Carlini me socorreu, me apresentou o Caio Flávio, que deu super certo, um cara muito técnico, né? E gravou, participou brilhantemente da turnê, do disco, dos shows, durante dois anos, ele foi o vocalista do Mente. Aí em 79, eu voltei com o Percy. Mas aconteceram umas coisas que eu não curti profissionalmente ali, no meio do bolo. Aí no início de uma temporada de duas semanas num teatro ali nas Perdizes, no Teatro Abertura, numa quinta-feira, o Percy chegou muito atrasado. Ou a gente cancelava o show, tinha um público, ou ia dar uma outra solução. Eu já tinha posto na minha cabeça que eu ia dar uma outra solução. Eu ia assumir o vocal naquela noite. Aí o Percy chegou, a gente já estava quase entrando em cena. Aí a gente teve uma discussão ali e tal. E chegamos à conclusão que aquela noite eu ia fazer. E ele até ficou na plateia assistindo. E eu resolvi, a partir daquele dia, assumir os vocais. Isso em 79. E está até hoje? E estou até hoje. Fui o cara que mais gravou os discos do Mente. Lógico, eu não me comparo com a lenda Cornelius, com a personalidade do Percy, com a técnica do Caio Flávio. Mas eu levo uma vantagenzinha sobre todos eles. Eu canto o que eu escrevo. Eu acho que posso não ter a categoria ou o nível técnico que todos eles tiveram, mas eu levo uma coisa de autenticidade maior para o palco do que eles levavam. Agora, o nosso tempo está estourando. A última pergunta, como é que você me nasce na Pompeia e vira corintiano? Pelo cheiro, né? Você está do lado do chiqueiro, né? É brincadeira. Eu fui fã do... Eu fui fã do... Eu fui fã, não. Eu fui sócio do Palmeiras. Meu pai tinha um título familiar, né? Eu frequentei minha infância, minha juventude toda. Estudava de manhã e à tarde ia para o Palmeiras, ia para o clube, um clube social que indico para as pessoas. É um clube fantástico. Eu fui esportista, fui atleta do Palmeiras. Eu joguei o hóquei, disputei campeonatos durante dez anos. Cheguei a defender seleção paulista jogando o hóquei sobre patins. O meu irmão jogou doze anos e o meu irmão ainda foi além. O meu irmão ainda nadou e competiu pelo Palmeiras e o meu irmão ainda jogou basquete e competiu pelo Palmeiras. Mas por que corintios? E o meu irmão também é corintiano. Mas é uma coisa assim que não dá para explicar. Meu pai e minha mãe eram corintianos. Meu pai e minha mãe eram corintianos fanáticos. Às vezes eu me lembro, às vezes eles tinham aquelas desavenças de família, meu pai e minha mãe, mas na hora do jogo eles escutavam juntos, ouviam pela televisão juntos e ficava tudo bacana. Oswaldo, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço que você abriu e espero voltar aqui o ano que vem quando estiver comemorando os 50 anos de banda para falar de alguma novidade, algum projeto novo. E no próximo, e no próximo. Obrigado e até o próximo Veja a Música. E no próximo. E no próximo. E no próximo. Obrigado.